Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira. Hoje vou falar-vos sobre uma questão muito concreta do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, e que diz respeito às residências para estudantes do Ensino Superior. Vou falar-vos desta situação porque é mais uma situação muito caricata, a que, infelizmente, este governo nos tem habituado. Claro, sabemos que foram atribuídos 375 milhões para a construção, aquisição, adequação e renovação de residências para estudantes do Ensino Superior, no âmbito do PRR. Entretanto, foram apresentadas candidaturas para conseguir cumprir com este objetivo. E, há pouco mais de 15 dias atrás, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior emite um comunicado onde diz que já foram avaliadas as candidaturas e o júri independente aprovou 134 candidaturas. E que isto iria implicar, então, uma intervenção, no sentido de renovação ou reabilitação, de cerca de 6.400 camas e a construção de 12.000 novas camas. E é, inclusivemente, dito que a concretização deste plano constitui um avanço sem precedentes na quantidade e qualidade do alojamento do Ensino Superior. Portanto, quem olha para este comunicado parece que, de facto, a situação está a correr sobre rodas e que todos os objetivos vão ser cumpridos e que, até do ponto de vista da adequação da verba às necessidades, correu de rudo às mil maravilhas. Só que, entretanto, ontem saiu uma notícia no público, a que eu não pude ficar indiferente, de que, de facto, depois de ter saído este comunicado, em que parece que está tudo a correr maravilhosamente bem, afinal, no que diz respeito à construção das novas camas, das tais 12.000 novas camas, o PRR pressupõe uma verba de 126 milhões, mas as candidaturas aprovadas apresentam um valor de 178 milhões. Ou seja, há aqui um diferencial de 52 milhões. E o próprio Ministério já vai dizer que não quer excluir candidaturas, considerando que estas 134 foram aprovadas pelo júri e, portanto, não as quer excluir. Portanto, a única alternativa que tem é ir obter financiamento para estes 52 milhões. Há aqui uma agravante, que é o prazo do próprio PRR é curto. Os compromissos têm de estar fechados até o próximo ano e a execução dos projetos até 2026. Portanto, o Governo tem aqui uma margem muito curta para ir buscar estes 52 milhões. E ainda é preciso perceber se, de facto, vão conseguir esta verba adicional. E isto levanta aqui duas questões. E, no fundo, são estas conclusões que eu vos quero transmitir. Por um lado, não deixa de ser bastante decepcionante a forma como o Governo estipula este tipo de situações. Ou seja, querem x-camas, atiram para ali um valor, não se percebe se esse valor está adequado à realidade, se não está, se, de facto, super as necessidades que foram identificadas ou não. E, portanto, vai-se a ver e, afinal, claramente que o valor que estava atribuído para concretizar este objetivo não era suficiente. E, depois, outra situação que, de facto, não deixa ninguém indiferente é o comunicado do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, em que, obviamente, sabe perfeitamente de que forma são compostas estas 134 candidaturas em termos de orçamento, emite um comunicado em que não faz uma única referência a esta situação e em que, inclusivamente, se vangloria por se estar a conseguir cumprir com este plano, sem nunca referir que, de facto, há aqui um diferencial de 52 milhões em que o próprio Ministério, o próprio Governo, vai ter de ir ainda decifrar como é que vai arranjar estes 52 milhões. E, por isso, isto é mais um daqueles casos em que tudo é prometido, tudo é anunciado, sempre com grande pompa e circunstância e, no fim do dia, a realidade fica sempre muito aquém daquilo que é anunciado ou prometido por este Governo. E, portanto, lá está. Isto é mais uma situação a juntar a todas as outras em que este Governo promete mundos e fundos e, depois, na prática, pouco ou nada faz. Muito obrigada a todos e até para a semana.